Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surgeriu que a ampliação do cashback pode ser uma alternativa para as carnes que ficaram de fora da cesta básica, por enquanto, pelo menos na reforma tributária. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente ao vivo e direto de Brasília, né Luciana? É isso mesmo, Colombo. O debate tem sido intenso dentro do Congresso Nacional. Ontem, inclusive, o ministro da Fazenda participou de um encontro lá na casa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, levou representantes da Receita Federal para explicar para os integrantes, para as lideranças, qual seria o impacto de isentar as carnes também dentro dos produtos da cesta básica, deixar de ter aquela taxação que a gente já está acostumado. Na avaliação do ministro Haddad, nunca houve isenção total de carnes no país. Por isso, a inclusão, nesse momento, poderia significar uma alíquota final na reforma tributária do imposto único ainda mais alto do que está sendo previsto inicialmente. Até por conta disso, Haddad disse que é o seguinte, que se o Congresso quer dar um alívio para a população de baixa renda, que esse alívio seja direcionado apenas àqueles que realmente precisam. A gente tem, inclusive, a explicação do ministro Haddad. Aumentar aquela parcela do imposto que é devolvida para as pessoas que estão no cadastro único. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é isentar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. A avaliação que se faz é de que, quanto mais exceções se tiver dentro da reforma tributária, maior alíquota final. As discussões estão sendo feitas ainda aqui em Brasília. A expectativa do Ministério da Fazenda é que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados consiga avançar na votação da regulamentação da reforma tributária ainda antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18 de julho. Até lá, o Congresso está fazendo um esforço concentrado. O ministro já disse, no entanto, tanto o ministro Haddad quanto o ministro Alexandre Padilha, que se por um acaso ficar para o segundo semestre, não tem problema, mas o ideal seria a votação na semana que vem. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília, às 8 horas e 13 minutos.